Alô pessoal, mais um vídeo aqui para o canal, se você puder dar força aí se inscrevendo, deixando um comentário aí, fortalece muito, forte abraço para você que acompanha o canal, vamos para esse Gambrito Hestron, o Gambrito Hestron é muito bacana, ele começa com a abertura hatch, que é o cavalo em F3 e depois o peão em G5, talvez você nunca viu isso antes, é bem interessante, vale a pena você testar aí, cavalo captura e você abre agora o S5 para fazer um ataque descoberto no cavalo, ele volta para F3 e você avança o peão, ele vai para D4, como de costume, tem gente que volta até para G1, vai para D4 na mira do Bispo que eu coloquei agora, ele avança E4 e agora avança D5, aliás antes foi E3 que ele colocou, agora foi o Bispo com cheque, foi só bloquear aqui tranquilão, e agora que ele volta, eu jogo a dama já na coluna D, coluna G aliás, coluna G, já atacando aquele peãozinho ali, tá, ele faz o Rock e aí eu coloco o Bispo ali já preparando o mate, bem, bem precoce esse preparo, essa preparação para o mate, né, e ele avança para não levar o mate, tá, deixou a torre ali, mas eu achei melhor não tomar não, também o cavalo que está até oferecendo talvez um pouco de perigo, tá, e eu não gosto muito de cavalo do adversário no meio não, então, é, cavalo eu jogo agora em D7, ele agora avança para tentar catar minha dama ali com o Bispo dele, eu volto para G6, agora ele tira a torre da, da, do caminho do Bispo, agora eu faço o Rock grande e ele captura, é 4, eu capturo de volta com o peão, ele bota o Bispo na mira, dessa diagonal aqui, que deixa, oferece perigo, tá, quando você faz o Rock grande, esse Bispo aí em F4, agora eu avanço aqui, F5, e ele põe agora a dama em D2, para jogar o, para jogar o, a, a dama em A5, essa era a ideia dele, e de fato ele, aqui, depois, olhando essa partida, eu achei que talvez fosse uma boa, eu ter jogado o meu cavalo, em D5, mas não foi isso que eu fiz não, o cavalo que está em, em F, eu joguei, foi o outro cavalo, e, ele aqui, ele poderia ter catado o meu peão, tá, não entendi muito, porque ele não catou, não catou o peão, mas, depois de, Bispo, em, 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 em E5, eu jogo ali, o, o meu, o meu, minha dama em G4, preparando já, o mate ali, que aí, eu vou entrar em F3, agora o bispo dele, ficou muito bom para ele não, tá, e, eu jogo agora o cavalo em D5, e, agora, avanço, para, 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 impedir a passagem da dama, só que, esse cavalo, aí, também, está perturbando ainda, é, ele, cata com, uma torre, não sei, porque ele não catou o peão, me deu a torre de graça, agora, eu ponho, minha torre na mira, do, do Bispo dele, e, agora, ele, oferece, a troca de damas, eu, tranquilo, troco a dama, eu, venho aqui, com a torre, a capitana do peão, e, agora, olha só, eu, cato o Bispo dele, para, ficar aqui, a coluna livre, tá, depois, que ele, vem para o canto, eu, só, cato, o, cavalo dele, agora, se eu, acho uma boa, agora, eu, tô, querendo, arrumar um jeito, de, dar um, duplo nele, será, que, ele, vai deixar, dar um, duplo, eu, lembro, quando, eu, joguei, essa partida, tinha, alguém, me, chamando, no, telefone, isso, tá, me, atrapalhando, um, pouquinho, mas, aqui, ó, pronto, tá, aí, o duplo, aí, o, tão, tão, esperado, e, aqui, ele, desiste, tá, aí, então, o Gambito Restron, bem bacana, tá, para, você, conhecer, e, tentar, aplicar, no, seu, adversário, dá, até, para, jogar, no, treinancial, isso, aí, forte abraço, e, até, a próxima.